Música Senhoras e senhores, boa tarde Meu nome é Andrew Moreira E eu sou orientador do oriental Eu sou o Edsonin E faço parte do meu grupo do Cine e da S Hoje eu vou falar sobre Carpão ativado e danoturno de carpão Para as suas capacitudes Verificando quais preferências Que são necessárias para ter um bom desempenho Como supercapacitou esses componentes Primeiramente, carpão ativado Tomando como base a aula passada Do professor Manuel Um breve resumo E falar sobre carpão ativado Ele é Como um anoturno de carpão É um material baseado em carpão Que pode ser produzido Em diversas biomassa E isso torna o processo De fabricação do carpão ativado Muito mais barato Que o anoturno de carpão Além disso, ele apresenta uma estrutura amorfa E ele pode ter compensado final Tanto no granulado Quanto também em pó E a principal característica dele Para a gente Seria a alta A área exponencial elevada Que é importante para a produção de eletrode Falando na área superficial É importante falar sobre a porosidade Devido a relação de tamanho de pora De âmbito do pora Você vai conseguir ter um volume diferente E características diferentes Para esses outros pontos Variando o tamanho do pora Em especial para micro pora E mesofóbora para a distribuição de supercapacitores A fabricação do carpão ativado Vindo da matéria biomassa Basicamente você precisa de um processo De pióris Onde você tem que tomar conta Cinco fatores Tem que ser um gás net Para não ter oxigênio Entrando no carpecustão Levando para a população isso A fluxo A temperatura A taxa de aquecimento E tento que ele aplicar Na temperatura De maneira similar Também para a ativação Onde na pióris Eu vou ter uma estrutura mais rudimentar E na ativação Eu consigo aumentar o cloro Principalmente o microfone Então na ativação também Eu vou usar outro tipo de gás Geralmente o gás de capô De óculos de capô Com outra taxa De gás Temperatura Aquecimento E também o tempo Após a fabricação A gente precisa caracterizar ele A técnica mais escondida É o B&B Onde eu tenho um toro Que a figura já está fechida Na mão esquerda Com uma mão camada E na segunda Seria fechar com duas camadas E assim até preencher tudo O pó Isso numa máquina Que iria variar a pressão E através da variação De pressão Você consegue misturar A quantidade de Aliás A fase potencial E também O tamanho dos pó Um dos gráficos Estão jogando Tindo com um B&B Essa dificulta Em especial A primeira segunda Onde Onde se verifica O ponto de flexão Seria a abundância De estar muito forte Na primeira Na primeira Na primeira Eu estaria passando De micro para Meso E na segunda Seria de micro para meso De meso para má Onde Aqui na primeira Fica evidente A produção de micro forte Na segunda Meso forte A 4 A 4 Também é assim Não é? Sim Só que com estereza O que é esse processo De exoção E de Deverse Como desempenho O micropora Vai ter uma Capacitância A maior Nessidade E energia No entanto Vai ter uma Resistência Divalente Uma Resistência Divalente Maior Em outras palavras Uma perda Por conta Dessa resistência Quando você vai Para o meso Poros Você tem o contrário Você tem Uma menor Capacitância Uma menor Depensidade De energia No entanto Você vai ter Uma menor Depensidade E uma Alta Depensidade De potência Assim O O micropora Vai ter Um comportamento Mais De seu Do Capacitador Enquanto O Ele vai ter Mais capacitivo Pelo Vacão Acho que não é muito bem assim não Só uma questão Electrostática Tudo O processo Dupla camada Ele é Num dos casos A questão é que A área Ele é maior Só A questão De Pseudência Tem que ter Troca de carga Mas o O micro Vai acabar bloqueando O Fundo Desculpe Isso É só uma questão De acessibilidade Mas continua sendo Dois casos O micro Quanto o mesmo Poro A questão De Área superficial Disponível Se for um material Que tem mais Microporo Tem uma área Maior Mas é a questão Se é acessível Ou não É acessível Se eu De capacidade Mistura de capacidade Ali é um problema De troca de carga O que você está falando É só Dupla camada elétrica Não tem mistura De capacidade De capacidade E como resultado A gente vai ter Carvalo ativado Com um ácido Oficial De mil A três mil M² E uma capacidade Específica Ele sempre vai Descobrir Isso é Uma média Agora Indo para Não-tubo de carbono Eu procurei Falar sobre A parte mais física Do não-tubo de carbono Por conta Da finalidade Que tem no laboratório Que é usar Um não-tubo Com uma Teixe Mais metálica Em vez Sermicondrutor Não somente Para ter Um maior Ponto de corrente Então Muito característico Importante Para o Ano-tubo de carbono E tomando Base Uma explicação Não-prática Do que seria O ano-tubo de carbono Que seria Uma folha De grafeno Colada É importante Observar O ângulo E a realidade Dele O diâmetro E ele vai ser Ligações Carpondo Com um SP2 A gente vai ter Uma elétrica Sobrando E vai ser O direcional Aqui nessa folha De grafeno É possível Desse graf Serão Alguns pontos Entre os pontos Em vez São considerados Como pontos De metal Do tol E um dos pontos Dele Seriam os pontos Semicondutores Esses pontos Pegando a origem E embalando Para qualquer um Desses pontos O ponto Que eu escolher Vou ter predominantemente A característica Condutora Ou semicondutora É possível É possível Identificar que Toda vez que eu tiver Um número Iguais Eu vou ter A característica Condutora Ou então Quando eu tiver O primeiro Número O segundo Um múltiplo De três Também Condutor Assim eu vou ter Um terço De possibilidades Para um condutor Que é só Todas as possibilidades De um produto De carbono Dentro das possibilidades De ângulo O ângulo zero Seria Enrolando Ele num preixo Vertical Um Dê-tap Um Não Eu não sei De preixer Denominal Zig-zag E Característica Hora Condutora Hora Centro Condutora A Armchair Também Vai ser O máximo Como posso Enrolar E Ele vai ser Somente Metálico E o xiavo Você consegue Ter Um Número Discipliná-lo Utilizar Em um terço Também A possibilidade Com o Condutor O número De carbono Também São divididos Em Três Tipos De uma Parede Dupla Ou Múltiplo Mas Algumas Artigos Consideram O Dumpa Camada Já Como Múltiplo Embora Quando Você Vai Caracterizar Você Recebe De Cair Um Centro De O O O O E O O O E Geralmente O Diâmetro De Se Tornar Mais Paz grande Tornar O De 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 Dez Dez Cem Nanométric Você Pode Acho que Pode De Não sei É? Não, acho que é mais de 8 para a fase 100. Não, mas pode, pode, assim, com certeza na hora de nanométricos para até 100 nanométricos. Depois fica vivo, tem vírus também, mais grossos, né? É, eu cheguei a ver até 40 nanométricos. É isso. Pensou que a gente faz aqui, 40, 20, 30, 100, quando cresce uma florada, você é de todo tamanho, todo diâmetro, né? A gente não consegue controlar muito menos. A carteira do decisivo, não é gente? Desses índices de X, Y, eu preciso saber também qual diâmetro eu posso obter com esse enrolamento. Porque na prática, a gente não enrola a folha. Pelo menos não agora, talvez no futuro. E no arquivo passando a gente consegue saber, que a gente vai entender tanto o ângulo que foi rolar quanto o diâmetro. E na prática, o crescimento é, você tem uma partícula e você faz um processo, em vários processos. Mas, considerando o CVD, você consegue colocar um analisador no EPC. E em um processo de periódica pra crescimento no motor. Porto, eu estou evidenciando como é a ligação. São três direções em cima de uma PIC, que fica com uma madradi. Isso é importante pra demonstrar o fluxo de elétrons que pode ter no motor. Aqui tem uma demonstração de como seria vindo o enrolamento do zigue-zague. Onde, na sua borda, eu vou ter esse desenho do zigue-zague. Embora, no seu corpo, longe de não mais falando, vai ter um fofocamento agenteando. E esse ciclo, por assim. De uma maneira amada. O barco chefe vai ser metálico. Vai ter a volta como está em destaque. E o seu corpo vai ter determinantes de zigue-zague. Explica pro pessoal porque é diferente de condutividade no meio do outro meio. É o nosso site. Ah, o nosso site. É sábado, né? Aí o barco chefe, ele vai ter... Como não foi declarado no início da aula, ele vai ser sempre metálico. E por que ele vai ter um... 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 é muito sempre condutora, tendo um diámetro que foi enrolado, assim, sabe? Vamos falar também, por conta dessa figura aqui, que eu tenho um eletrolídeo, vindo para essa eu consigo ter uma ideia especial de que por dentro, por fora, vai ter um eletrolídeo circulando, e, com isso, é como se eu tivesse um canhão de eletrolídeo, quando um eletrolídeo chegasse aqui, ele empurraria o próximo eletrolídeo e não teria uma colisão com um átomo de um cristal dentro do pobre. O pobre tem a estrutura dele cristalina, então, quando o eletrolídeo passa por ele, ele acaba colidindo e isso gera um aprecimento. Esse é o anônomo da informação interessante que o anônomo não se preocupa com o diâmetro. Parece que é um condutor metálico, você não se preocupa com o aquecimento, você precisa de um cabo, um álcool em torno, o diâmetro, para poder circular um ambiente maior. Agora, falando um pouco aqui sobre a tower, ele fez um artigo há uns anos atrás, falando que, se for mais possível, diâmetros semelhantes como o 10 em 1 e o 8 em 4, tem um diâmetro parecido e um comportamento distinto. Como eu tinha dito, quando você subtrair o primeiro para o segundo, ele é um artigo de 3, que é o caso aqui, ele vai ser um chiral metálico e aqui seria 4, não seria um contigo, seria um chiral sempre condutor. Aproximadamente vejo um diâmetro, porém, uma característica totalmente oposta. Então, somente o diâmetro não seria o suficiente para determinar se o nanotubo de carbono seria apertado por 1% condutor. Aqui, essas 3 tubas são relacionadas com o nível de energia da banda de valência e condução. Eu vou explicar mais a parte. Para determinar algumas características de essa nanotubo é importante respeito no nível. Em especial, quando é G, B e RPM. A RPM, que é a respiração mais geral, ela consegue determinar se vir o nanotubo é metálico ou sanguador. Além também de ser possível vendido de onde. No artigo do catálogo também, ele mostra que um nanotubo é aumentando o nível de energia, onde é possível verificar que o pico vai subindo quando aumenta a energia. Isso dá por conta da banda de condução de valência. Quando eu aumento mais energia, eu consigo superar o gap, quando eu sendo um condutor e eu tenho um caminho contínuo. um nanotubo. Falando sobre um leite de comunismo, um leite de essa unidimensional, diferente do G, B e M, que eu tenho a linearidade do nanotubo de cartão. Eu tenho um non-office. E para esse caso aqui, essa lacuna seria a representação da energia de guerra de um nanotubo semicondutor. E eu vou ter aqui as energias, no caso S11, o segundo nível, o segundo órgão, que será o segundo órgão. A densidade de estados, eu consigo, aqui também, ao outro semicondutor. Onde eu vou ter os níveis, órgãos de semicondutor. E a maior tamanho eu consigo, então, para passar essas órgãos em vez de estouros ou de estouros. Aqui fica mais que evidente, quais são os níveis de energias. E aqui, quando eu tenho uma referência metálica, eu não tenho aqui a região de zero. Eu vou ter uma região que limita, é um nulo, que interviria a etapa de condição de valência e a equilibridade que eles explicam no entorno. Então, em um outro artigo, em um outro artigo, para se unificar, aqui são várias amostras, aqui são vários tubos. Quando eu mudo a energia, alterando o mês, eu consigo observar a migração de uma órgão alimentária. Através do componente de energia, eu consigo chegar a ultrapassar a energia de guerra. Um outro artigo também, ele identificou a composição do gás variando de hidrogênio com mistura com hélio e só hélio. Começando esse aqui com a energia, aliás, esse com a energia, é você identificar que eu tenho picos aqui na região 100.2. Enquanto a mistura, eu tive um pico maior para a região metálica e hidrogênio ficou com dois picos. Quando eu vou aumentar o nível de energia, a parte sempre condutora, que começa a ter característica alimentária e para a produção de um aéreo. E quando eu mais a energia, eu vou ter colocado em todas as três regiões de produtos. Aqui tem uma metálica, a segunda região metálica, a outra metálica, a segunda metálica, a segunda metálica e a segunda metálica. E a terceira. A banda dele, esses três, esses três contribuições. Como pilot, a área artificial, eu vou ter para a parede comunica, uma área de 1.300 metros quadrados, bem menor do que o arco ativado. E para o lúte, eu vou ter menos de 500. Em contrapartida, eu vou ter uma capacidade específica maior, para o símbolo e equivalente para o lúte, dependendo do qual seja o lúte. Então, como conclusão, tem a diferença que os três tipos de produção vai tornar o arco ativado de uma maneira mais simples e barata de produzir. Ele vai ter uma área artificial maior do que o nanoturro de carbono. Em contrapartida, o nanoturro de carbono vai ter uma capacidade específica maior. Desde que eu tenha o cuidado de produzir um nanoturro preto ou mantinente metálico. Isto aqui, se você me perguntou, ele vai estar bem indesejado. Aqui são as diferenças e é isso. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos